Abertura Olha, de verdade, se você tava pensando em pegar o seu décimo terceiro agora e enfiar todo no c... de cachaça, você está errado porque você vai comprar tudo de coisa boa, do bom e do melhor pra fazer pra sua família neste final de ano e hoje nós vamos fazer um prato principal fantástico que é um pouquinho mais caro, mas vale a pena vamos ensinar, mas é técnica mesmo pra você fazer aí no seu final de ano, no seu Natal, no seu Réveillon esse aqui serve pros dois hoje nós vamos fazer um filé de salmão com uma manteiga de alho e ervas sobre uma cama de vegetais que vou fazer o seu caí da bunda e a sua carteira ir pro saco então hoje nós vamos no nosso especial de Natal hoje nós vamos fazer um salmão maravilhoso para fazer o seu caí da bunda que vai ficar o quê? eu caio de novo mas antes de começar dá uma olhada no nosso calendário de cursos e eventos e corre pra reservar sua vaga os contatos das produções dos eventos se encontram aqui embaixo na descrição dos vídeos e nas nossas redes sociais não perca a sua oportunidade, demônio! e para você que está interessado em adquirir os hubs maravilhidos do Cansei de Ser Chefe que ainda nem foram lançados no mercado seja você exclusivo, bebê entre em contato com o número que está na descrição desse vídeo aqui embaixo, demônio e adquirem os nossos 5 sabores saborosos que irão transformar o seu churrasco em uma orgia gastronômica e temos preços e descontos especiais para empresas muito conveniê a primeira parte dessa receita é ficar bêbado gente, minha voz está toda cagada há algumas semanas porque final de ano é uma loucura pra gente é muito curso é muita filmagem minha voz foi pro saco se tiver algum fono áudio me ajuda, pelo amor de Deus eu vou ficar fanho amizade presente de Natal uma consulta pois é pessoal, então vamos lá salmão é um peixe de clima frio e que vive em dois tipos de água água doce e água salgada ele passa a vida adulta dele toda no mar e vai finalizar a sua vida subindo os rios na região mais ao topo das montanhas subindo todo o rio pulando, vocês já viram no Discovery Channel ou no Fantástico ou em qualquer programa aí a subida dos salmões e eles fazem isso pra que os ovos eclodam e desçam os rios e eles voltem pro mar é da natureza deles e é fantástico entretanto, o salmão que nós comemos no Brasil é salmão de cativeiro e esse avermelhado dele é beta-caroteno que é colocado na alimentação dele porque o salmão pra você você que já teve a oportunidade de ir ao Canadá aos Estados Unidos e ao Chile onde você tem muito salmão selvagem você vai ver que ele não é dessa cor ele não é vermelho ele é laranja a cor é bem diferente mas é fantástico e hoje nós vamos fazer um prato bem americano é uma apresentação bem americana mesmo é uma cozinha bem, bem jovem é tipo, é bem pop é um prato bem pop que nós vamos fazer hoje que é salmão com manteiga de alho e ervas eu quero apresentar pra vocês porque eu acho que muita gente faz isso se você seguir os canais americanos todo mundo faz isso nós vamos fazer porque nem todo mundo tem acesso aos canais e não entende que tá e nós vamos fazer isso porque eu sei que nem todo mundo tem acesso aí aos canais e de entender e compreender o YouTube América e YouTube Europa então nós vamos fazer aqui pra vocês uma versão abrasileirada entretanto aqui nós temos duas opções ou nós vamos cortar os nossos salmões em postas bem bonitas e você servir já em posta ou nós vamos fazer inteiro aqui hoje eu vou fazer inteiro bem bonito, bem gostoso pra servir uma mesa e eu vou fazer uma cama dos melhores vegetais que eu encontrei hoje na cidade gente, é Natal é a hora da gente ir ao escorpião do bolso e comprar coisa boa então eu encontrei todas essas coisas maravilhosas aqui e nós vamos fazer uma cama e vamos banhá-la com esta gordura e manteiga do salmão ou seja, vai ser dedo no gritaria eu estou morto de fome hoje nós estamos gravando de noite então hoje eu vou dormir de barriguinha cheia vamos começar então vamos começar aqui eu tenho uma lateral completa de um salmão lindíssimo tá certo? fresco eu não compro ele congelado se você só tiver acesso ao congelado compre o congelado e deixe ele na geladeira pra ele descongelar devagarzinho pelo amor de Deus não me deixe pra fora senão você vai arrebentar esse salmão ele vai virar parecendo uma ele vai esfarelar não faça isso com o seu alimento deixa ele descongelar devagarzinho na geladeira de um dia pro outro eu vou ficar muito louco porque eu comprei mais 4 garrafas de vinho vou beber que nem um camelo então aqui o que eu tenho? eu tenho a posta completa ela já me veio limpa e já foi tirado as espinhas as espinhas desse salmão então ele tá bem limpinho eu pedi ele com pele você pode fazer sem pele mas o bom da pele é que a gente pode dar uma tostada nela que é o que nós vamos fazer hoje e deixar ela bem crocante pra servir aí eu adoro pele de salmão crocante se você não gostar pode pedir aí na sua casa de peixes preferida aí o salmão já sem pele e já limpo sem as espinhas então vamos começar então aqui nós já temos a parte da cabeça que é a parte mais grossa que é realmente o filézão aqui nós temos a barriga que é uma parte mais gordurosa e um pouquinho mais rígida e a parte do rabo que é realmente uma parte deliciosa mais complicada de se trabalhar o que eu vou fazer eu vou tirar as arestas eu vou tirar essa principal parte da barriga e dar uma limpada pra ele caber direitinho na nossa forma e tirar uma partezinha do rabo pra ele ficar bem bonito então vamos começar aqui nós temos a divisão do ventre do animal você vai perceber que ele é côncavo tudo que passar dessa parte côncava nós vamos tirar com uma faca bem afiada nós vamos cortar e separar essa parte aqui próximo da cabeça nós vamos ver também uma parte muito gordurosa e um pouco rígida nós vamos tirar essa parte aqui também e aqui no rabo eu vou tirar a última partezinha os últimos três dedos dessa parte do rabo pra caber direitinho na nossa forma você não necessariamente precisa tirar o rabo entretanto a estética vai ficar bem melhor e vai servir pra mim aqui na minha forma isso aqui nós não vamos jogar fora eu daqui a pouco vou pegar um shoyu e vou comer isso daqui como sushi então aqui eu vou colocar mais ou menos por quilo uma colher de chá uma colher de chá bem cheia de sal e pimenta lembrando que aqui a gente tem bastante carne pra salgar então vamos deixar ele aqui mais ou menos 30 minutinhos 40 minutos é o tempo que a gente resolve os nossos vegetais vamos deixar esse sal e essa pimenta agindo pra penetrar bem na nossa carne agora que nosso salmão já tá salgadinho nós vamos deixar ele descansando aqui e agora nós vamos passar pros nossos vegetais antes de qualquer coisa vamos lavar bem os nossos vegetais e vamos picá-los em cubos médios a gente não vai deixar tão pequeno eu não gosto de cortar as coisas os vegetais muito pequenos porque eu acho que perde textura então aqui a gente vai cortar de mais ou menos 2 a 2 a 3 a 3 centímetros de toda essa gama maravilhosa que nós trouxemos pra fazer o nosso jantar chiquérrimo aqui nesse estúdio pobre mas a comida é chique e olha que maravilha nós temos aqui hoje nós vamos usar um vegetal que muita gente já viu pela TV mas não conhece ao vivo mas se você procurar hoje você vai encontrar com facilidade que é o aspargo o aspargo é o broto de uma planta então toda essa parte de baixo mais branquinha é muito dura então você vai colocar 4 dedos da base pra cima e vai tirar esse resto você coloca no caldo você faz sopa e tudo porque ele é muito duro vamos colocar aqui também 2 milhos doces em rodela 1 pimentão vermelho cortado aqui cortado em cubo de 2 por 2 mas lembre-se de tirar as sementes e os veios demônio uma cabeça de brócolis bem bonita vamos tirar o miolo e vamos deixar só os floretes vamos deixá-los bem separadinhos e aqui eu vou cortar em cubos grandes duas cebolas brancas e uma cebola roxa pra elas ficarem bem totozinhas nós vamos cortar aqui também uma caixinha de 200 gramas de cogumelo porto belo se você não tiver cogumelo na sua cidade não se preocupe pode usar aquele que vem na latinha ou na garrafinha mas se tiver ele fresco melhor ainda vamos picá-los em pedaços grandes aqui eu também tenho 200 gramas de abóbora cardbocha que já veio picada pra mim e 250 gramas de tomate cereja em rama se você não tiver o tomate cereja em rama pode usar o tomate cereja normal ou o tomate italiano do que for melhor aí pra você encontrar e aqui nós já vamos também cortar as coisas da nossa manteiga temperada nós vamos picar duas pimentas dedo de moça média aqui eu vou tirar porque eu sei que o povo é fresco eu vou tirar as sementes e os veios e vou ficar só com a carne vou picar bem picadinho vou ralar uma cabeça de alho inteira são mais ou menos 10 dentes aqui não te preocupa em tirar a casca porque ela vai sair na hora que você estiver ralando nós vamos tirar a zeste de dois limões sicilianos só a parte amarela demônio não tira a parte branca ela é muito amarga e duas colheres de sopa e meia aqui de alcaparras bem picadinha também vamos começar vamos então fazer a nossa manteiga no A7 manteiga no A7 é uma manteiga tostada é quando nós pegamos derretemos essa manteiga e tostamos a proteína os açúcares dela para ela atingir esse sabor amendoado fantástico então aqui nós temos 400 gramas de manteiga sem sal nós vamos levar para a nossa frechideira e vamos deixar ela derreter bem você vai ver que ela vai espumar vai descer e vai subir até o ponto dela fazer uma espuma bem leve parecido de sabão e aí ela vai começar a amarronzar e vai ficar com cheiro de amêndoas é a hora que nós vamos diminuir o nosso fogo e entrar com nossos temperos ela vai subir então fica preparado para estar com uma espetula para tirar essas bolhas bem aí minha irmã senão vai cagar tudo que nem cagou o meu aqui porque foi burro e assim que você colocar deixa ele cozinhar durante um minutinho e apaga o fogo assim que você apagar nós vamos colocar mais ou menos uma colher de sopa aí mais uns nove talinhos mais ou menos de tomilho se você não tiver tomilho fresco pode usar o tomilho seco e nós vamos espremer o suco daqueles dois limões que nós tiramos a zeste nós vamos espremer também misturar e reservar essa nossa manteiga cara se vocês souberem o cheiro que está essa casa eu vou dizer para vocês vocês podem colocar essa manteiga na geladeira guardar deixar ela solidificar e passar na tua tostada de manhã e fazer o que você quiser cozinhar com ela porque essa manteiga é simplesmente tá que pariu agora que a nossa manteiga está pronta agora nós vamos cuidar do nosso salmão como eu falei para vocês nós vamos servir a pele desse salmão bem crocante o que eu vou fazer é tirar esse salmão daqui dar uma lavada nessa bandeja secar bem e vou espalhar um pouco de óleo de milho só um pouco mesmo mais ou menos umas duas colheres de sopa e aí eu vou levar direto para o fogo para ele ficar bem quente colocar o nosso a pele do nosso salmão em contato com essa bandeja quente com óleo passar nossa manteiga por cima e levar para o forno e aí nós vamos ter uma pele bem vamos colocar aqui com cuidado o nosso salmão na nossa forma você vai ver que ele já vai dar uma estalada aperta um pouquinho ele só para toda a pele encostar porque ela tende a curvar encostar na bandeja bem quentinha e apaga o fogo apagou era só esse susto que a gente queria dar apagou e aí nós vamos entrar com a nossa manteiga aqui é sem pobreza viu desgraça sem miséria vamos colocar aqui mais ou menos umas 8 a 10 colheres de sopa bem cheia da nossa manteiga por todo o nosso salmão e aí nós vamos colocar também aqui por cima dele algumas rodelas de limão siciliano só para dar uma embelezada e ter chuva de likes no instagram eu já tinha deixado o meu forno pré-aquecido a 200 graus nós vamos trabalhar esse forno a uma temperatura mais alta para evitar que esse salmão cozinhe ao invés de assar bem rápido e perca umidade vamos deixar ele por mais ou menos 20 a 25 minutos é o suficiente até quem sabe um pouco menos dependendo da força aí do seu forno nosso salmão está no forno é o tempo que nós vamos preparar nossos vegetais lembrando que todo o cozimento aqui é bem rápido tirando só o milho e a abóbora só que esses dois cozinham em mais ou menos 20 minutos é o tempo que um sai e o outro vai sair junto esse eu vou fazer na minha panela você pode fazer no seu forno eu prefiro fazer na panela para os dois saírem juntinhos e o meu forno é pequeno então vamos começar que é super fácil aqui nós vamos colocar agora na panela eu vou colocar mais ou menos meia xícara da nossa manteiga só a manteiga mesmo são sólidos e mais duas colheres de sopa do sólido vamos deixar ele esquentar quando estiver bem quentinho nós vamos entrar então com nossa cebola assim que nossa cebola começar a murchar nós vamos entrar com nossos cogumelos os cogumelos vão precisar receber esse primeiro sabor maravilhoso e aí a gente já começa com a primeira camada de sal e pimenta que esses dois precisam bastante só um pouquinho só para começar assim que der uma murchada a gente já entra também com os pimentões refoga, refoga, refoga até começar a murchar e aí nós vamos já entrar com nossas abóboras nosso milho e nosso brócolis vamos dar uma remexida vamos dar uma mexida mais um pouquinho de sal e pimenta e aí nós vamos entrar com nossos aspargos eita delícia dá uma refogada rápida e aí por cima nós vamos colocar os nossos tomates em rama pode colocar com rama em tudo porque esse sabor das ramas dá um sabor fresco muito maravilhoso aí nos nossos vegetais nós vamos tirá-los depois não se preocupem e assim que você ver que já está tudo refogando bem nós vamos entrar com mais ou menos meia xícara de um bom vinho branco aqui eu estou usando um vinho verde um vinho verde portugal tá certo? vamos dar uma refogada tampar abaixar o fogo deixar bem baixinho e deixar por 20 minutos ele cozinhando aí até que os nossos vegetais amoleçam estejam prontos para serem devorados no more bad, bad blood between you and me no more bad, bad blood or animosity you know none of us will ever be free if there's bad, bad blood guitar solo Tchau. Se você soubesse como está o cheiro dessa casa, se você soubesse que vocês vão matar o vizinho de vocês, vocês vão matar a família de vocês com isso aqui, vocês não fazem ideia, ideia, ideia de como os vegetais estão deliciosos e de como esse peixe está perfeitamente assado e com a pele crocante. Muitos vão dizer, ah, mas passou do ponto dos vegetais. Gente, eu cozinhei tudo junto exatamente para todos terem o mesmo ponto. Se você quiser ficar fazendo um por um, faça, não venha me encher o saco. Eu gosto deles assim. Agora você vai pegar o seu vinho, vai tomar um guarda do seu vinho. Vamos provar? Cara, eu estou morrendo de fome. Vamos comer? Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a suculência disso. Meu Deus. Hum, macia. Hum, doce. Hum, abóbora. Comida perfeitamente bem. Abóbora, perfeito. Comida perfeitamente bem. O salmão. Hum. Hum, vai logo. Eu tamo com fome, velho. Vai ser fome. Pede a fome do iFood. Pede a fome do iFood. Vai tomar no teu fome do meu. Seu trouxa. A manteiga, o limão siciliano. O suco, a raspa. O salmão é um peixe muito gorduroso. Então isso bloqueia toda essa gordura, esse potencial de gordura que a gente colocou aqui de manteiga, de óleo. E fica tudo tão leve. O salmão não tá tão bem temperado. Essa hora com o sal e a pimenta fazem um milagre. Mas fazem um milagre que você não acredita. Você pode deixar até mais. Pode deixar até quatro horas sem problema nenhum. Hum, ó. Hum. Eu não vou conseguir parar de comer. Tá tudo tão gostoso. Ó. Hum. E o milho doce. Ó. Vou parar. Você não vai conseguir terminar esse vídeo. Só uma coisa pra vocês. Se você servir isso aqui pro seu cliente. Entregar pra ele praticamente um pronto. Só pra esquentar em casa. Os vegetais separados. O seu salmão você pode fazer numa bandeja de alumínio descartável. E já entregue ele todo. Só pra ou o cliente colocar no forno. Ou o cliente só esquentar em casa. Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Tem como você vender isso aqui perfeitamente. Você tem como também não vender ele inteiro e vender em postas. Que seria o mesmo trabalho. É o mesmo processo. Ficaria perfeito da mesma forma. Tá certo? No seu restaurante. No seu negócio. Na sua venda. No seu iFood. Vende isso aqui. Você vai ganhar muito dinheiro. Se Deus quiser. Nesse final de ano. Vai ser de muito sucesso pra você. E pra você que vai fazer pra sua família. Você vai ser aplaudido de pé. Porque isso aqui é da puta que o pariu. Ó. Ó. Deléxos. Ai. Eu não vou conseguir parar de comer. Vai, gente. E nos sigam nas redes sociais. Arroba Salomão Bruno e arroba Cancete Seu Chefe. Facebook, Twitter e Instagram. Se você precisar, desce de todas as outras receitas. Elas estão no www.cancetecechefe.com.br E se você puder, entra lá no apanha.se barra Cancete Seu Chefe. Dá uma ajudinha pra gente continuar seguindo aí. E por favor, demônio, dê o like, comenta, compartilha e ativa o sininho. Pra gente continuar aparecendo aí no seu feed e te trazendo coisas maravilhosas. Tá certo? Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Seja feliz. Confie nos seus sonhos. Confie em você mesmo, demônio. Para de prestar atenção nos outros e veja você. Se olhe e veja o quanto você é importante e maravilhoso. Faça isso daqui. Ganhe seu dinheiro. Ou coma aquela pessoa que você quer comer. Beijo pra você. Agora eu vou comer isso aqui tudo. E tu, Alphio, vai tomar no olho do teu... Se tu quiser, vai comer um lanchão ali na esquina. Seu f... Tchau pra vocês. Tchau.